Você tem poder, tem isso, tem aquilo, de repente você não tem nada. Então eu estou sempre preparado para isso, são os up and down da vida. A vida vai assim. Então você tem que estar sempre preparado. Eu já tive várias vezes isso na vida. Lembra, com 22 anos, eu tive que deixar o Brasil, sem dinheiro, perseguido pelo golpe militar, e tive que refazer a minha vida do zero. Ainda mais, filho único, como eu era, né, sou, meus pais sozinhos, um trauma também psicológico. Eu tive que enfrentar isso. São as coisas que acontecem. Eu estava bem no Chile, anos depois, estava casado, já com dois filhos, com bom sucesso profissional na universidade e tal, veio um golpe.